Eu fiquei meio que assim Travada em gravar qualquer coisa Porque eu falei, eu não vou ficar cancelada Porque um cancelamento no estado mental que eu tô agora Eu posso realmente, tipo Não dar bom Hoje eu acho que você pode Falar qualquer coisa que o público você vai ter Sim Mas é esse o ponto, muita gente já falou Ai, porque você não grava fazendo gracinha Porque eu não gosto Eu gosto de fazer graça, sim Mas não criar gracinha Tipo E o público não seria O cômico, sabe? Não sei Hello, I'm from Brazil Oh, wait a minute How are you hiding yourself here, Josh? É muito fácil aqui Ai, sei lá I don't know where I'm going to Italy Maybe in 2025 For skin No, it's because I was like You're not showing here But then you're here Netherlands I would love to go in spring We're already in spring So it's a little Late for me to go Maybe next spring I would love to see the flowers I would love to see the flowers Because I'm obsessed with flowers Não sei, Vi Eu acho que eu penso demais Em questão de O que criar O que fazer Mas eu realmente não Andei pensando Tanto ultimamente Eu só não andei criando Porque eu não tava bem Eu tava literalmente Tipo Eu tive muito viola, velho Muito viola Com a minha cabecinha Porque Coisa pessoal Então Eu admito que eu tenho Um pouquinho de medo De quando eu tô nesses momentos Frágeis De entrar na internet Criar alguma coisa E de repente Vira um cancelamento Ou uma chuva De comentário Necessário E eu sou tipo Yes Now I can see you Ai, por favor Cri Por favor As vezes tem alguém ali Tipo Sei lá Sabe o negócio De ser modelo Eu percebi Nesses tempos Que não foi só Uma falta de desinteresse Porque tipo Ah, eu não gosto mais disso Foi tudo junto Foi o fato de tipo Tentei, tentei, tentei Tentei E não rolava Não dava certo E Você ser bem específica No que você quer Você saber Tipo Meu Eu não quero Pegar esse modelinho De tipo Disso, disso, disso Eu não quero Fazer o que todo mundo Tá enchendo meu saco De Ai, você tem que começar Por baixo Tipo, gente Eu já comecei por baixo Eu já fiz isso daí Eu já ralei isso daí Eu só tô cansada dessa parte Então Dá pra gente Por favor Agilizar e fazer alguma coisa Tipo Realmente interessante Sobre um produto Sobre coisa assim Eu me imagino falando Sobre assuntos Sobre coisas que me interessam Sobre Sabe Nisso Mas não falando do produto Não sei porquê Desculpa Gente, eu já venho Isso de um minuto E Era isso que eu queria fazer Mas Não pode fazer Se dá aquela gravadinha Sei lá Queria Você falar o que você queria ser Tipo assim Eu queria Criar coisas bonitas Sabe Que o seu nome fosse sempre associado A beleza Eu não falo só de uma beleza sua Mas Beleza Uma parada que Tá bom Eu sei que Isso é muito Ai meu Deus A gente não precisa disso A gente tem que ter consciência Tudo bem Mas se você tá sendo influência Você tá trabalhando Você tá trabalhando com marcas O intuito é você gerar desejo E eu gostaria de gerar esse desejo Dos produtos Na questão de Tipo Trazer Beleza Pra aquilo Epa Isso E quando você tivesse que ter voz Pra falar de coisas assim Que te interessam Que você acha importante Ou até de coisa besta Assim Pra ter uma Conexão com as pessoas Aí tudo bem Mas Ai meninas Tô aqui Ai Nossa Nossa Eu quero morrer Quando eu vejo vídeo assim Eu quando tenho que fazer Vídeo assim Então Quando eu tinha que fazer Eu ficava assim Gente Não faz comigo não Ai Ai mas você é modelo Ai mas você é modelo Você tem que falar Eu Exato Eu não tenho que falar Parece que Não Que legal Que legal Não é isso Não é isso Não é isso Não sei Não me sinto eu É mais isso Não me sinto eu Não é Tipo Eu quero morrer de vergonha Tipo Não me sinto eu Eu acho que assim Mas Não arrisca Não Petisca Gente Quero que eu tenho que fazer Mais meia hora Eu não quero brincar Então Tô com o saco Da minha meia hora Meu Deus do céu Só uma meia hora E eu já estou Como Eu estou pensando Eu comecei a usar Não sei Isso Isso Really? My goodness How many Monsters can Take my whiskey Like a coffee Like in my bedroom Como Da madrugada O que que tem Ah tá Cara Não Record da madrugada Não Record da madrugada Foi nove horas e meia É só Hoje que eu estou Tipo